Só que é ruim filmar daqui, eu não gosto Porque Pega as cadeiras Pega as cadeiras É Fica muito reto Fica muito reto Eu prefiro ir lá pra cima Sobe, amor, com ele, sobe Vem aqui lá de cima Ah, não sabe A camisa confunde Mas Por quê? Porque eu acho que confundo Porque o número é de lutar Tua当hada Tua Como eu não vou Vamos lá. 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 Vamos lá.